Beat na DM do meu Twitter Corrente brilhando tipo Glitter Mano, tu é chato tipo Vila Mary Jane, eu colo nela tipo Pira Beat na DM do meu Twitter Corrente brilhando tipo Glitter Mano, tu é chato tipo Vila Mary Jane, eu colo nela tipo Pira Não olha pra dar cara tipo Boo Te deixando em choque, Pikachu Sabe que eu supero o old school Pigade na track, mano, é true Com a copia, tu não chega nos meus pés Relógio, não consigo abrir mesmo Sei que tu me escuta tipo Jazz Mas não sigo contando meu cash Beat na DM do meu Twitter Corrente brilhando tipo Glitter Mano, tu é chato tipo Vila Mary Jane, eu colo nela tipo Pira Beat na DM do meu Twitter Corrente brilhando tipo Glitter Mano, tu é chato tipo Vila Mary Jane, eu colo nela tipo Pira Você não é meu amigo Você não é meu amigo Tô nojento tipo Muck A cena inteira que é cola comigo A cena inteira de chá de Cuck Ninguém vai se falar contigo Pra sua módulo no funk Ainda foi você que é cola comigo E eu tô contando no funk Me chama de Rick Sabe que eu não sei Você fala muito mesmo, entende, não é assim? Siga muito calmo Cês tão lidando Cês tão dando a vida Enquanto eu faço brincando Beat na DM do meu Twitter Corrente brilhando tipo Glitter Mano, tu é chato tipo Vila Mary Jane, eu colo nela tipo Pira Beat na DM do meu Twitter Corrente brilhando tipo Glitter Corrente brilhando tipo Glitter Corrente brilhando tipo Glitter Corrente brilhando which negrina Cês tão lidas Ea coisa é chato Mary Jane, eu tô faithful Famigilmente Mar attack Próxima Com